Já de volta do nosso comercial, vamos conversar com o meu amigo então, vamos ver como que o Vitor se virou, está se virando nessa época de pandemia, já entrevistamos outras pessoas para falar a respeito do assunto, será que melhorou, será que piorou, ou será que manteve as suas vendas, vamos ver como ele. Boa noite meu amigo. Boa noite Tamires, tudo bom? Eu bem, saudades. Saudades também. A Carla, os filhos, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. As meninas. Cada dia mais grandes. Sempre, né? E elas estão ajudando vocês ainda, as meninas, ou estão com outros trabalhos? Elas estudam na parte da manhã, mas quando elas não têm aula, ela acabou ajudando a gente. A Carla estuda à noite. A Carla estuda à noite. Ela está na faculdade, né? Isso, o último ano dela de biologia. Biologia. Ah, ela gosta de biologia. Um beijo Carla, que Deus abençoe você. E também as meninas. E que dê tudo certo. Vitor, época de pandemia. E daí? Como que vocês se viraram com vendas de marmitas e lanches? O que que melhorou pra você e o que que... Não vamos falar que piorou, mas que não ficou tão agradável. É, Tamiris. No começo, foi complicado. Porque nós não esperávamos isso daí. Foi de uma hora pra outra. Nós até vimos pela TV, né? A pandemia, mas não acreditava que ia chegar aqui na nossa cidade. Mas, infelizmente... A gente já vê notícias, né? Sim. Infelizmente, chegou a nossa cidade. E onde que houve o fechamento de muitos comércios, muitos escritórios. E com isso, nós fomos surpreendidos com a nossa queda nas vendas, tanto dos lanches, como das marmitas. Porque o pessoal começou a ficar mais em casa também. Isso, então. O pessoal começaram a fazer o home office, né? Aham. Trabalho em casa. E com isso, muitas pessoas evitaram gastos, né? É. Acho que a maioria, porque... Vou gastar. E o que será o dia de amanhã? Eis a questão. Dúvidas. Inseguranças. Então, por isso que cortaram gastos. E ainda você se mantém assim, as pessoas cortaram o gasto mesmo, estão se mantendo? Ou muitos já voltaram a pegar a comidinha fit? Então, muitas pessoas, infelizmente, muitos clientes acabaram deixando de estar pegando, né? Mas é aquilo. A gente... Somos persistentes, sabe? Somos pessoas que lutam, pessoas que batalham. Que acreditam em Deus. Com certeza. Somos bastante tementes a Deus, né? E sempre Deus à frente de tudo que nós fazemos. Eu também sou assim. Sabe? Infelizmente, mesmo ter dado alguns momentos de dificuldade, teve momentos que nós choramos, sabe? Eu acho que não foi só nós, mas muitas pessoas... Eu acho que foi uma época de muitas lágrimas. Sabe? Desesperos. Sim. Muitas pessoas ficaram desesperadas, né? Que fizeram investimentos e, de repente, não poder mais trabalhar com aquilo, que nem foi o nosso caso. Mas, que nem eu falei, Deus à frente, Deus foi nos dando as ferramentas para estar trabalhando conforme estava andando a situação. Onde nós paramos com os lanches e ficamos somente com as marmitas, né? E com isso a gente vai se reinventando também. Nós vamos trabalhando conforme as ferramentas que nós temos, sabe? E com isso, graças a Deus, foram surgindo alguns clientes novos e clientes que pegavam marmita já para a família toda. Então, a gente não precisava daquela quantidade de clientes, mas o pouco de clientes que nós tínhamos já dava para suprir tanto a nossa casa como o nosso trabalho. Sim, tem despesa de luz, água, que gasta bastante, né? Agora, você tinha quantos funcionários e hoje você tem quantos? Então. Ou você não dispensou ninguém? Nós tínhamos uma pessoa que nos ajudava na cozinha, né? Fazia limpeza, higienização de alguns produtos e tínhamos dois entregadores. Então, nós acabamos dispensando essas pessoas, infelizmente. Foi até muito triste para a gente, porque eles dependiam do nosso trabalho, né? E conversamos, né? Eles entenderam de uma boa gente, estão trabalhando, graças a Deus. Mas hoje, está eu, a minha esposa, as minhas filhas e temos um entregador. Você tem entregador. Bem que você também é um entregador, né? Sim. Você também. A hora que as coisas apertam, você ajuda. Com certeza. Sempre. Às vezes, a gente faz entrega de bicicleta. De moto. De moto. A gente procura sempre estar atendendo os nossos clientes. Hoje, as marmitas, você trabalha com marmita pequena, marmita média? Como é que é? A grande? Então, as nossas marmitas são M, né? Todas elas no tamanho só. São todas M, né? Em torno de 500 gramas, entre 450 e 500 gramas, entre a proteína e o carboidrato. Sim. E hoje, dá para falar valor? Dá. Então, hoje nós estamos atendendo no valor de 15 reais já com a taxa de entrega. Com a taxa de entrega. Com a taxa de entrega. É porque não tem como lá buscar também, né? Não, até daria para ele estar buscando, sabe? E a gente, que nem no caso hoje também, subiu tudo nos mercados, tudo subiu. Aham. Sabe? Questão de... Ai, gente, mas é uma verdade. Ontem eu estava comentando, né, Vitor? O que que não subiu no mercado? Não, não tem. Está tudo preço altíssimo. A misericórdia, é verdade. Muita gente fala assim, nossa, a carne ficou tão caro. Ficou mesmo. Ficou mesmo. A carne está caro, o arroz, tudo subiu, né? Tem umas coisas assim que se mantém até em conta, mas às vezes não é aquela comida ou essencial mesmo. Aquilo que você quer pôr, por exemplo, numa marmita fit. Então, o preço da carne está tanto frango, como peixe, ou a carne de boi. Então, é um preço muito alto, sabe? E a gente não consegue tanto diminuir o valor da marmita, porque o custo dela hoje se torna caro, né? Verdade. Na marmita você coloca o que, Vitor? Então, a nossa marmita, assim, ela tanto é integral como que ela é alocada. Não, é sempre a mesma, sempre variando. Sempre variando, né? Para não enjoar. Mas a gente também trabalha conforme o cliente necessita. Eu tenho muito caso de clientes que ligam para mim e mandam o cardápio que a nutricionista passou. Ah, dá para fazer isso, então? Isso, dá. Ai, que bom. Legal, gente. Se você se cuida, então, com a sua nutricionista, você quer emagrecer e você não quer fazer aquela comidinha, porque às vezes, o que acontece com muitas pessoas que vai na nutricionista? Ela passa um cardápio e fala assim, meu Deus, vou ter que comprar isso, 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 isso. Ai, não dá. Daí ela vai cozinhar. Ela não vai cozinhar só aquilo. Ela vai cozinhar que dá para uns três, quatro dias. Daí já não é mais gostoso, né? O certo é você pegar ela quentinha, prontinha, feita na hora. Então, eis a questão. Eu estou falando isso porque eu já passei por isso. A melhor coisa mesmo que tem a fazer é você pegar a sua marmitinha, bonitinha, né? E está tudo certo. Se você não come muito, dá para deixar para dois dias, né, Vitor, também, né? Eu, no caso, comeria em dois dias, porque eu não consigo comer tanto assim uma vez só. Eu também estou me cuidando, porque com a pandemia eu também engordei. Então, eu também tenho que eliminar. Não é perder, é eliminar. Porque tudo aquilo que a gente perde, a gente quer achar. E eu não quero achar mais nada. Eu quero eliminar mesmo, né? É embora. Não apareça mais. Porque isso não é bom para a nossa saúde, né? Ser gordinho não é bom para a medida da saúde. Você tem dificuldade de caminhar, você tem dificuldade de se abaixar, você tem dificuldade de um monte de coisa. Então, vamos se cuidar. Nada melhor que uma comidinha, fazer um sacrifício e comer bem. Porque comer bem é saúde garantida. É verdade, né? E tem a questão da praticidade, né? Ah, e o prático. As pessoas hoje que passam com a nutricionista, elas às vezes não têm aquele tempo para estar fazendo. Como segue o cardápio certinho quando a nutricionista passa? Então, a gente tem esse trabalho de estar montando essa marmita para essas pessoas, né? Conforme, ela só vai ter o trabalho de colocar no micro-ondas, se for uma casa ou uma janta. Sim, para esquentar no caso, né? Quem janta, né? Tem muitas pessoas que só almoçam e à noite preferem um lanche. Então, se for para jantar, você tem 15 reais no dia, você almoça e janta tranquilamente. Principalmente para as pessoas que estudam à noite ou que você trabalha à noite. Porque hoje a gente já não sabe mais nada, né? Se estuda de noite ou não estuda. Como é que estão as coisas, né, Vitor? É como as igrejas estão ainda praticamente fechadas. Ai, gente, é tão triste tudo isso, né? Meu Deus, quando que vai voltar? E quando a gente acha que vai dar uma melhorada, aparece mais alguma coisa para nos deixar frustrados. É verdade. Mas é feliz, né, que nós estamos aí, né, correndo, trabalhando diante das dificuldades, mas estamos felizes. Sim. Felizes por que que nós podemos dizer que nós estamos felizes? Estamos bem de saúde. Com certeza. Eu não peguei Covid, você não pegou Covid, a gente se cuida ao máximo, né? É como aquele. Por que que nós também tivemos que nos reinventar com a pandemia? Mudamos de local para que nós possamos, podíamos receber as pessoas sem usar a máscara, depende, elas usam, depende, não usam, né? Mas a gente também se reinventou e estamos gratos porque Deus tem mantido a gente saudável, né? E estamos aí trabalhando, não paramos também. Nem vocês, né? E aí, uma coisa que nem você falou a respeito da gente estar gordinho, algo assim, que nem essa situação que nós estamos enfrentando hoje, você ter uma saúde boa, é vida. Hoje, gente, olha, é um ganho e tanto. Sabe, eu estava conversando com um rapaz na academia lá e ele falou, ainda bem que eu pratico algum esporte, nem que seja apenas uma caminhada, uma pedalada, nós devemos fazer isso diariamente. É, você faz, né? Você pedala bastante, né? Bastante, todos os dias. E se pedala, sério mesmo. Isso é bom, isso é saudável. Eu nunca mais andei de bicicleta, só quando eu era pequena. Falei que andar de bicicleta, nunca esquece. Eu acho que esquece, sim. Não esquece, não, hein? Eu, hein? E as caminhadas? As caminhadas, sim, caminhadas. Eu gosto, eu amo caminhar. Eu gosto de exercício, gosto muito. Então, eu tive que deixar a academia também. Sim, eu te contava na academia. Pois é, você levava a comida, você está na Top Away, ainda não. Tô, tô. Então, levava a comida lá, eu estava lá malhando, ele levava a marmita para o pessoal. Mas sempre fazendo alguma coisa, né? Porque exercício físico é saúde também. Exercício físico e uma boa alimentação e uma boa noite de sono. Pode ter certeza que nada te pega. É verdade. Uma boa alimentação é um ótimo medicamento. Pode ver que hoje em dia as pessoas estão muito com a imunidade baixa, mas por quê? Alguma porcentagem disso daí é questão da alimentação. Verdade. Falar em alimentação, vem sobremesa também ou não? Não, não vem. Essa é a parte que mais volta. Não, mas nós vamos estar voltando. Que nem eu falei para você, a gente está começando a reinventar. Ai, como é que era o nó daquele lanchinho com chocolate? Brownie. E farinha de amêndoa. Esse é o espetáculo. Se você voltar a fazer, eu quero. É muito gostoso. É muito gostoso mesmo. Quando você tem vontade de comer aquele doce, mas também não precisa comer ele inteiro. Eu dividia ele em duas partes para só matar a vontade de comer aquele docinho na hora e depois guardar. Porque se for comer doce mesmo, eu gosto muito de doce, mas é aquele doce controladinho. Eu gosto do chocolate meio amargo. Daí é gostoso. Vocês fazem assim? Sim. É gostoso. E ele trabalha muito com amêndoa. É outra situação gostosa também. Mas quando você começar com os lanches, tudo, você me avisa. Eu vou avisar o pessoal. Mas para avisar o pessoal, vamos... Eu quero que você deixe o teu endereço, o seu telefone, o seu e-mail, o teu zap, para que as pessoas entrem em contato com você se elas desejarem também ter a marmita. Gente, eu digo uma coisa para vocês. A comida é gostosa. Eu peguei, eu acho, por mais de dois anos. É muito gostosa mesmo a comida. Eu parei também por motivo da pandemia. Mas eu penso em voltar logo também, porque eu tenho que me cuidar. Deixo o seu endereço. Nosso endereço no Instagram é essencial__lanches. O nosso WhatsApp é o 99804-2855. Vitor. Isso. E você entrega em casa. Sim. Entregamos em qualquer lugar aqui de Humorama, hein? Olha isso aí. É, eu entregava na TV, caiu ar, né? Tudo, né? Então, ele anda pela cidade toda. Vitor, que Jesus abençoe grandemente. Manda um beijão para a Carla e para as meninas. E parabéns pela comida. É uma comida muito gostosa, bem saudável mesmo. E continue assim. Você gostaria de falar algo mais? Eu quero agradecer essa oportunidade, né? Que faz tempo que a gente não se vê, né, Tamir? E dizer para o pessoal de casa aí que fica firme, que Deus está nos cuidando, Deus está nos guardando, sabe? Não se desespere diante da situação. Dobre seus joelhos. Busque a Deus, sabe? Ele que vai te dar força. Ele que vai te dar esperança de algo melhor que vai acontecer. E é assim que nós vivemos. Então, eu agradeço por esse momento de poder estar falando isso daí. E nós falamos, né? A situação que a gente está passando, a gente está aqui. E podemos falar isso para você e para todos aí de casa. Que vocês fiquem firmes diante de qualquer situação, sabe? Se o problema bater a porta, dobre seu joelho. Não se esqueça que Jesus sempre está batendo as portas. Abre a porta para ele, conversa com ele. Se exponha aos seus problemas e ele vai te dar a solução. Basta você crer. E eu crer nisso daí, ele tendo sustentado diariamente. Que Deus o abençoe grandemente. Eu vou para o comercial e na volta eu estou na cozinha. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma